Está sendo consolidado no Parque Águas Claras um viveiro de mudas de plantas que deve servir de experiência para ser implantado nas demais unidades de conservação administradas pelo Brasília Ambiental. O viveiro, que já produz 35 mil mudas por ano, é resultado do trabalho conjunto dos agentes de parques e do grupo de voluntários daquela unidade. E os seis parques que compõem o programa Parque Educador vão ganhar suas maquetes. Elas serão produzidas em curso a ser ministrado pela Unidade de Educação Ambiental do Instituto para os professores que fazem parte do programa. E em março, o Hospital Veterinário Público realizou mais de 8 mil atendimentos. Acesse essas e outras notícias no nosso site brasilambiental.df.gov.br. Gostou? Então curta e compartilhe!